Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra você ir pro canal, beleza? E bom, galerinha, eu vou fazer um episódio especial, galera, um episódio especial de meia hora, de novo, um episódio especial de meia hora, de Boruto e Saruto, se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes, então, meu, tem que pegar. Imagina você ter dois episódios especiais de meia hora pra você ver no final de semana, mano, então deixa o seu like, porque é muito importante, e assim você pode colaborar pro especial acontecer, galera. Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Boruto, de Naruto, beleza? Que é muito importante, beleza, galera? E também é importante deixar o like, galera, porque aí o YouTube vê que você vê o vídeo e te recomenda o vídeo, beleza? E também se inscreve no canal aqui embaixo, galerinha, e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo mesmo, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, muito obrigado a todo mundo que me ouviu até agora, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus do céu, o que que meu avô quer treinar? Meu Deus, a minha marca voltou! Meu Deus do céu, o que aconteceu em mim? Ai, meu Deus do céu, essa marca, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta! Mas, eu tô conseguindo controlar ela tranquilamente agora! Não sei, será que... Ai, será que eu realmente aprendi a controlar ela? Ai, não sei, mas tá, eu preciso treinar com meu avô! Ai, sempre que o treinamento é aqui, sempre é um treinamento pesado, né? Ai, meu Deus do céu, por que que ele colocou uma barreira aqui? Ai, meu Deus do céu, eu já sei o que eu tenho que fazer! Pronto, pronto, eu posso entrar! Ai, meu Deus do céu, por que ele não viu eu fazendo isso? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu! Tô te vendo aí! Não tá, não! Não tá, não! Saruto! Não, não tá vendo nada, não, não tá vendo nada, não! Ah, não, tô vendo, né? Você acha que eu não tenho habilidade ocular de te ver? Ah, não, não tá vendo, não, não tá vendo, não! Jutsu de substituição! Ah, não, não, ah, vovô! O quê? Não vale isso! Ah, não vale você fazer sem vergonhice, né? Ah, mas tava trancado a porta ali! Ainda bem que você não sabe fazer aquele jutsu babaca, que nem o seu avô fazer aquele jutsu sex, que daí seria o pior coisa pra ti! Qual jutsu que é esse? Não, não é nada, não! É o jutsu supremo? Nossa, mentira! Não, Saruto, para! Mentira, jutsu sex, por favor! Por favor, por favor! Saruto! Eu só queria aprender o jutsu sexo, era pra ele demais? Mas é errado te ensinar essas coisas, é errado! Vai cair em mim! Cuidado, 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 vai cair! Vai, 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 sai, 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 não, 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 não! Ih, que legal! Saruto! O que foi? Tá! Vovô! Vamos! A gente não pode destruir muito aqui, daqui a dois dias vai ser os exames aqui e eu tenho que baixar! Você não vai participar! O quê? Não vai participar! Por que não? Lógico que eu vou! Eu tô até treinando, vovô! Não, eu vou participar sim! Eu vou jogar umas bolas de fogo nos inimigos! Para, 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 para! Agora é coisa séria! Por quê? Saruto! O que foi? Seu pai! Ele mandou uma mensagem esses dias pra mim, e ele disse... Que ele estava numa missão muito difícil, muito perigosa mesmo, uma missão que poderia acabar com a vida dele em instantes, entendeu? Meu Deus, e ele tá bem? Ele mandou notícias, o que aconteceu com ele? Nossa! Ele disse, se ele não retornasse notícias em três dias, era pra eu começar a te treinar. Muito pesado pra te levar na missão junto, pra gente buscar ele. Meu Deus, Saruto, então a gente vai salvar meu pai, mas... E os meus exames? Meus exames, vovô? O que eu vou fazer? Não, não podemos se preocupar com o exame, depois a gente... Olha só, Saruto, já tem nível já de 1 ninja, nem precisaria desse exame, eu poderia te passar direto. Mas por que... Ah, então por que você não brincai pra escola, então? Porque você tem que... Você tem que aprender a se controlar, que nem você destruiu a porta ali. Ah, mas aquilo lá foi uma brincadeira, vovô. Ah, uma brincadeira que poderia ter matado alguém se estivesse aqui dentro, né? Ai, meu Deus do céu, eu ia matar vocês, certo, né? Não, eu não, né? Um juiz tão fraco. Eu não, eu tô falando alguém se estivesse aqui dentro, alguém tipo, sei lá... Tipo um porquinho, imagina se estivesse um porquinho aqui dentro. Ah, tá, não vou fazer mais isso. Ah, ainda bem. Meu Deus do céu. Tá, então... Ai, mas esses meus exames, eu nunca vou virar um geninho assim. Agora eu vou ter que fazer uma coisa. O quê? Já que seu pai não retornou as mensagens, eu vou ter que te treinar. Ai, meu Deus do céu, eu realmente vou ficar mais... O que você tá fazendo, vovô? Vovô, o que é... Meu Deus, o que é isso, vovô? Vovô, meu Deus, ele tá ficando louco. Você tá ficando louco, vovô? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Me acerta, então. Ninguém fica mais forte. Vou achar o meu pai. Me acerta tudo, gente. Eu vou aguentar, vovô. Vai, pode ir. Pode ir, vai, me joga em mim. Posso jogar mesmo? Pode. Eu tenho que ficar mais forte pra chegar ao meu pai agora. Aêêêêê! Aguenta. Vai, vovô, mais. Mais. Treina mais. Então eu vou ter que usar tudo que eu tenho. Você tá preparado? Tô. Tô. Então, carrega todo o seu chakra. Carrega todo o seu chakra mesmo. Isso. Carrega teu chakra. Isso. Vai carregando. Tá. Isso. Tá, o que você quer, vovô? Agora eu vou fazer uma coisa que... Se você não aguentar, talvez seja seu último dia de vida hoje. Meu Deus, o que você quer fazer comigo? Eu tenho que fazer isso, já que é vida ou morte. Ah, não. Ah! Ah, droga. Meu Deus. Meu Deus. Você me afogou no materato. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que sobreviver. Meu Deus, eu tenho que ter um materato aqui. Meu Deus do céu. Vai, você tem que sobreviver, vai. Se você conseguir sobreviver, você vai ficar muito mais forte. O chute tão fraco disso e não vai me... Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Você quer que eu te ajude? Não, não. Ai, meu Deus. É um fogo infinito. Eu não posso morrer aqui. Eu não posso morrer aqui. Eu tive que salvar o meu pai. Eu não posso morrer aqui. Eu não posso morrer aqui. Eu não posso morrer aqui. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer aqui. Ai, muito bem. Muito bem. Muito bem. Olha pra mim. Oi, vovô. Ai, você conseguiu. Finalmente. Vovô. Olha meu olho. Sim. O seu Rinnegan. Meu Deus do céu. Eu acho que agora, dessa vez, já que você tava em perigo, você despertou o seu Rinnegan de verdade. Então eu não precisei do seu chakra pra despertar isso. Relaxa. Eu vou te coisar aqui. Pronto. Meu vovô. Meu Deus do céu. Isso. Muito bem. Tá, mas o que eu posso fazer com esse Rinnegan, vovô? Qual que é as habilidades do Rinnegan? Ah, presta atenção. Olhem pra mim. Tô olhando. Tô olhando. Ó. Presta atenção em mim. Agora, finge que você vai andar pertinho de mim. Sem andar. Vai. Vou andar perto de você? Isso. Ah. Como você fez isso? Você que fez isso. Ah, eu? Sim, isso aí é o Kamui do seu olho. O Rinnegan tem o Kamui? Tem. Tem muitas habilidades oculares que você não conhece. O Rinnegan é igual o Sharingan, vovô? Tipo, cada Rinnegan tem uma habilidade ou todos são iguais? Praticamente é a junção de vários poderes do... É como se fosse um Super Mangekyu, entendeu? E o seu... Deixa eu ver. O seu Rinnegan é o Supremo, né, vovô? É. Mas eu posso oscilar, dependendo de como eu quero. Eu posso usar o Supremo e eu posso até o Dourado. Ai, meu Deus do céu. E até o Rinnegan e o Sharingan Dourado. Ai, meu Deus do céu, você é muito forte, vovô. Mas será que assim eu vou conseguir salvar meu pai, já? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Você vai tentar fazer agora o Amaterasu, tá? Tá. Vamos lá. Ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Amaterasu! Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, concentre todo o seu poder e finge que você tá destruindo com uma espada o Amaterasu, vai. Destruindo com uma espada. Isso, 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 muito bem, muito bem. Ah, aqui, entrei lá dentro. Muito bem. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, vovô. Esse, esse olho é muito bom, meu Deus. Agora vem aqui em cima, vem aqui em cima. Oi, tô aqui. Agora, ó, agora, ó, eu vou ficar nas suas costas, tá? Tá. Ó, vamos lá. Imagine que o Amaterasu tá chegando na sua mão. E cuidado, pode queimar se você fizer errado, entendeu? Tá bom. Então, vai lá, finge que ele tá entrando na sua mão, vai. Ah, meu Deus do céu. O que eu faço agora, vovô? Agora, vai, 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 vai. Isso, isso muito bem. Meu Deus. Muito bem. Meu Deus, você conseguiu a espada de Amaterasu. Eu consegui controlar a espada de Amaterasu. Só que você ainda tem que aprender a fazer a katana de espada de Amaterasu. Ah, não. Sai, o que você quer me bater? Ah, quero testar ela, vovô. Sai, sai daqui, sai. Sai. Eu queria testar só, nossa. Depois você testa, depois você testa. Primeiro a gente tem que testar seus novos poderes. Depois você vai ter que aprender a controlar a katana junto com a sua espada de Amaterasu. Ah, eu queria saber fazer aquela explosãozona de Amaterasu igual você faz. E a explosão de Amaterasu infinito. Ah! Meu Deus. Ela junta o poder do Haiton com o Amaterasu e a minha espada. Meu Deus, vovô, desde quando você ficou tão forte. Ah, eu treinei, eu falei que eu não ia ficar pra trás, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, será que eu tô preparado agora pra chamar meu pai, vovô? Ainda não. A gente tem que aprender a controlar esse poder. Agora que você sabe fazer isso, né? É, você vai ficar zoando por aí, né? Ah, lógico que não, vovô. Eu não vou fazer nada com o meu novo olho. E a Nara, você viu algo sobre ela? Ah, não, mas eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, vovô. Vou pedir ali namoro. Não, não faça isso. Por que não, vovô? Agora imagina só se ela se confundir. Confundir o quê? Se ela se confundir você com o outro Saruto, aquele maligno. Não, mas aquele lá é maligno, ele lá é uma cópia minha. Aquilo lá é do meu chakra. Ai, Saruto, o que você fez comigo? Ai, eu não fiz nada. Ah, você ficou bravo comigo, né? Não fiz nada, não. Você que tá falando mal da nada. É, sei que não, senhor Saruto. Você que tá falando mal da nada aí. Ah, você tá querendo me machucar. Sabe o que eu tô falando? Eu tô falando a verdade, Saruto. Você tá querendo insinuar o quê com isso? Que ela é do mal? Que talvez. Imagine se ela tá confundindo você com o outro Saruto. Você acha? É. Não, não. Ela não seria possível de fazer isso, vovô. Ai, não duvidei. Ah, tá ficando tarde já. Vamos lá pra casa pra gente ir jantar? Vamos, mas... Você acha realmente que ela tá me confundindo com o outro Saruto? Quem sabe? A gente tem que descobrir isso. Vamos investigar ela. Tá, eu tenho que... Mas temos só pouco tempo pra treinar, hein? Tá, e quando que a gente vai chamar o meu pai? Daqui quantos dias? Ai, daqui dois dias. A gente tem que ir logo. Ai, tá bom. Então vamos, vamos, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Vem, vem, vem.